Oh Derrubi! Dois pilares! Derrubi! Comem no viso! Ele tem dois pilares! Ok Dois Oh Play, play, play Play, play, caralho Com o rifle aqui Derrubei, derrubei, derrubei Ué, derrubou mesmo Pô, dog Ele deve ter pegado o sniper E aí, galera, beleza? Eu sou o Ed, mais uma vez quero agradecer a sua presença Dessa vez, trazendo uma classe Muito top da STB-556 Como vocês notaram no início do vídeo Ela com apenas um spray Eu consegui levar ali uma dupla E depois, mais adiante, finalizei O último integrante do trio Aqui na DMZ E mano, essa foi a classe que eu utilizei Tenho certeza que você não vai se arrepender Montando uma dessa daqui Bora lá então Aqui você vai estar utilizando o cano Blue in 620, tá? Porque ele vai te dar alcance de dano, velocidade de projetos Precisão de tiro livre quando necessário E o principal controle de recuo Ok? Na boca aqui, pessoal É o seguinte Normalmente o pessoal utiliza o D20 Mas cara, testando Eu particularmente Tive um melhor resultado Utilizando o Astroaliz 80, beleza? Ele também vai te dar supressão do som Velocidade nos projetos Alcança do dano que é o mais importante E suavização no recuo Beleza? Aqui na empunhadura, pessoal É muito interessante você estar utilizando essa daqui Empunhadura fase 3 Porque ele vai te dar estabilidade de mira parada Precisão Além de estabilidade de recuo O mais importante aqui é a estabilidade de recuo Pois Essa arma realmente Ela é um pouco difícil de controlar Mas eu utilizei Inclusive o Fatech aqui Mas enfim Eu me adaptei mais a esse daqui Então eu faço o teste aí Qualquer coisa É só alterar Enfim Aqui o carregador de 42 projéteis Sem segredo, né? Mostrar aqui pra vocês Beleza? E a mira, pessoal Tem que ser Essa daqui, tá? A Crony Mini Pro Ela é muito importante Pois aquele pontinho azul Ajuda demais, cara É muito bom mesmo E agora vamos pros ajustes Então Aqui na mira Vocês vão estar colocando Velocidade pra apontar a mira Tá? Aqui, ó E também vocês vão pra longe Beleza? Agora é o seguinte No cânon O ajuste é Firmeza de recuo Vocês deixam full E o alcance do dano também Certo? Na boca aqui O ajuste é Velocidade pra apontar a mira E velocidade dos projéteis Beleza? Aqui na empunhadora Vocês vão estar deixando Estabilidade de recuo Muito importante Juntamente com Velocidade de movimento ao mirar Se mesmo assim ficar ruim Joga pro outro lado Pessoal No seu caso aí, ó Coloca estabilidade de mira parado Beleza? Mas eu gostei de usar Dessa forma Também dando muita agilidade Na hora das gunfight E pra finalizar Vamos Adentrar aqui no campo de tiro Eu quero mostrar pra vocês aqui Como ela fica ágil Pessoal Olha isso, ó Muito bom Além dela ter uma precisão Aventura De longe De perto E média distância Desce aí Deixe nos comentários Espero que vocês tenham gostado Dessa classe Eu sou o Ed E até a próxima Tchau